Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alex. Eu investi R$ 3.603,14 no Tesouro Prefixado 2029, no dia 20 de março de 2019. E conforme vocês podem observar, a taxa desse Tesouro estava a 8,63%. Porém, no decorrer do mês de março e do mês de abril, essa taxa subiu e eu estou no prejuízo com este investimento. Eu fiz essa aplicação para um curto prazo, apesar do título só vencer em 2029. Agora eu vou esperar a taxa diminuir e vou sair desse papel. Isso é a marcação a mercado. Se eu tivesse comprado a uma taxa maior do que 8,63% e a taxa diminuísse, eu estava positivo. Porém, aconteceu o contrário. A taxa desse título subiu. Então fica a dica. Cuidado com os títulos do Tesouro Direto Prefixado e também com os títulos IPCA+. Isso é claro, se você quer investir para um curto prazo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like. Se inscreva no canal. E até o próximo tutorial.